Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Pelas nossas presenças, eu gostaria que vocês curvassem a fronte, para que nós pudéssemos orar nesse momento. Amado Deus, estaremos abrindo a Tua Palavra, e Te convidamos humildemente a que estejas conosco, a fim de que possamos usar o pouco tempo que nos resta aqui neste mundo, para estarmos mais perto de Ti. Dá-nos sabedoria e atenção à voz do Teu Santo Espírito, por Jesus. Amém. Por favor, gostaria de convidá-los a abrirem comigo, Efésios 3, 20. Efésios 3, 20. Efésios 3, 20. E eu gostaria de desafiá-los, independentemente da tradução, que vai sair um pouquinho diferenciada, de repente. Mas que vocês, por favor, lessem junto comigo, Efésios 3, 20, quando eu disser 3. Combinado assim? Quem está em casa, por favor, pode nos acompanhar. Efésios 3, 20, vamos lá, 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. O Espírito de profecia diz que quando louvamos o Senhor, quando falamos com o Senhor todos, estamos no mesmo nível perante Ele. Quando ouvimos a Sua Palavra, quando lemos a Sua Palavra, todos nós juntos estamos nos colocando no mesmo patamar diante do nosso Deus. Eu gostaria de dividir com vocês, nesse momento, uma história. Eu amo profundamente a metodologia que Jesus Cristo usou quando esteve aqui nesta terra. Ele tinha uma preocupação profunda pelas pessoas. E essa preocupação profunda incluía alimentar as pessoas espiritual e fisicamente. Então, Ele reunia as pessoas, não preocupado em dizer, Maria, José, Antônio, olha você está agindo assim, vamos rever a sua postura. Não. Jesus se aproximava e contava o que? Me ajudem. Histórias. Então, Ele alimentava as pessoas e elas seguiam. Se crer a partir daí, eu brinco muito com os alunos dizendo o Tico e o Teco, né? O computador de cabelo saia trabalhando aquela mensagem ouvida. E eu gostaria de partilhar com vocês hoje algumas histórias. Com a pretensão de que essas histórias possam calar os seus corações, possam ficar aí. Que vocês, quem saiba, possam partilhar essas histórias com as pessoas. Porque as histórias ficam. É por isso que no sábado de noite, a galera gosta de fazer uma pipoca, uma pizza, não é assim? E colocar um filme. Por quê? Porque as histórias são sempre bem vindas. Por que as pessoas gostam tanto de séries? Porque séries são histórias fatiadas. A nossa mente recebe bem as histórias. Eu uso elas muito com os meus alunos pequenos, com os meus alunos lá na pós-graduação. Com os meus alunos no consultório, os meus pacientes, que também acabam sendo, por assim dizer, alunos. E as histórias sempre são muito bem vindas no nosso cérebro. Elas produzem no nosso cérebro um funcionamento feliz. Ou seja, você vai aprendendo e você vai computando para a sua vida registros silentes entre você e a história, no dia a dia, no transcorrer. Bem, a história que eu vou partilhar primeiramente com vocês é de um grande nome do basquetebol, que se chama de Kenbi Mutombo. Quem saiba alguns já tenham ouvido falar sobre Mutombo. Ele é considerado, entre os historiadores de esportistas, como o maior pivô de todos os tempos no basquetebol. Mas a história de Kenbi Mutombo é uma história extremamente tocante e relevante. Kenbi Mutombo era de uma família, onde a mãe ficou viúva, Marie Mutombo, e criou 12 filhos, mais de Kenbi Mutombo. Eles viviam no Congo, no continente africano, e eu não preciso destacar, mas eles eram extremamente pobres. E certa vez, Marie Mutombo pediu ao filho, querido, pegue esta estrada poeirenta aqui e vá até um determinado lugar fazer algo importante para a mãe. A história conta que de Kenbi Mutombo tinha 17 anos. E ele, com pernas muito longas, já tendo aos 17 anos, 2 metros e 18, inicia então a caminhada por aquela estrada. Por vezes, corria. E no continente africano, nas zonas mais pobres, de extrema miséria, é muito curioso. Porque quando vem um veículo vindo, sabe o que acontece? As pessoas saem dos seus redutos, das suas casinhas, vêm todas para a beira da estrada. Quando eu estive lá, eu me lembro que logo eu perguntei para o motorista, mas por que as pessoas estão correndo ao longo da estrada e vêm todas para a beira da estrada? Porque não existe veículos. Então, quando as pessoas se aproximam, o que acontece? Eles correm e ficam lá. Eles querem descobrir dentro do carro quem é a pessoa importante que vem cruzando. E de quem me mutou um bom longe, viu que vinha vindo uma caminhonete daquelas grandonas. E ele parou. Ficou expectante olhando. Ficou olhando. E a caminhonete veio se aproximando. Mas, curiosamente, a caminhonete parou. E de quem me mutou um susto, aquela caminhonete parou. Então, aquele homem olhou para o mutombo e disse, Ei, você, com toda essa altura, deseja jogar num time de basquetebol americano? De quem me tomou um susto? Disse, eu? Nossa! Eu gostaria muito. Ele disse, rapaz, faz a volta, entra aqui. E o mutombo entrou na caminhonete. E ele disse, onde você mora com sua família? Ele até esqueceu o que a mãe havia pedido. E se dirigiu junto com aquele homem até a sua casa. O curioso é que quando chegaram lá, todos correram para a porta. Mas o que eu não contei para vocês, que é muito interessante, foi que desde muito pequeno, de quem me mutombo, dizia assim em casa, Eu serei um médico. Sabe o que os irmãos faziam? Os doze perfilavam-se. E colocavam de quembi lá na pontinha. E diziam, agora você vem passando. Por cada um que ele passava, ele ganhava um tapa na nuca. Quando chegava lá no último, o último perguntava, O que mesmo que você vai ser quando crescer? E ele de pronto respondia, eu serei um médico. Mas naquele dia que ele chegou com o motorista apoderado de carro, E os irmãos vieram rapidinho, nenhum ousou ter uma atitude assim para com ele. Então, o dono do Houston Rockart, que era aquele senhor que o convidou para ir para os Estados Unidos, Diz a mãe, eu gostaria de fazer um convite para o seu filho. Eu gostaria de levá-lo para os Estados Unidos, América do Norte. E eu vou resumir para vocês essa parte, vou dizer que em três dias, Número abençoado na Bíblia, né? Três. Em três dias, eles estavam embarcando para os Estados Unidos. Mahimo Tombo era analfabeta. Certa vez, lá no Congo, um missionário, passando no lugarejo onde eles moravam, Disse que estava disposto a ensinar os analfabetos a lerem, a conhecerem as letras. E Mahimo Tombo, impressionada pela alegria de poder ler textos bíblicos, Corre e diz ao missionário, por favor, ajude-me. Eu preciso aprender alguns textos bíblicos. O que aconteceu? Um dos primeiros textos, Que o missionário ensinou a Mahimo Tombo Foi Efésios 3.20 E sabe o que os historiadores não contam? Foi que Mahimo Tombo Debruçou-se a aprender muitos textos, Mas esse texto foi o carro-chefe da casa. E a história conta que ela repetia esse texto reiteradas vezes em casa. Ela repetia esse texto. Agora eu quero que vocês entendam que este texto foi adentrando os ouvidos de Mutombo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, Além daquilo que pedimos ou pensamos, Segundo o poder, Num dialeto africano chamado manhawa, Aquele que é poder colopo segundo o poder que em nós opera. Aquele que é capaz de fazer muito mais. Queridos, Vivendo uma vida extremamente de miséria, Essa mulher não reclamava dos dias, Do pouco alimento, Da estrada com muita poeira e chão vermelho. Ela não reclamava das dificuldades. Ela louvava o Senhor e repetia esse texto dia após dia. Eu não sei necessariamente da história dos outros irmãos, Mas como meu filho mais novo gosta muito do basquetebol, Nós pesquisamos muitas histórias De celebridades do basquetebol. Mas essa história de Mutombo revela o peso das palavras de uma mãe. Eu vou repetir. A história de Mutombo revela o peso das palavras de uma mãe. As marcas das palavras de uma mãe. E Mutombo foi para os Estados Unidos da América do Norte. E Mutombo tornou-se uma revelação. A história conta Que Mutombo hoje Ele fala cinco línguas Perdão, quatro línguas Cinco dialetos africanos. Um menino pobre Que veio do Congo Mas que teve uma mãe Que foi soberana E que abençoou esse filho E que profetizou bênçãos para esse filho Ao falar assim Para vocês que aqui estão Para vocês que estão aí me vendo Eu gostaria de dizer Que eu sou tomada por esta fala também Sabe quando o seu filho Sabe quando o seu filho deixa o quarto desorganizado Sabe quando o seu filho não corresponde as suas expectativas Sabe quando ele é mais lento em algumas questões Ele ainda segue esperando de você bênçãos Eu gosto muito da história judaica cristã Onde os líderes das famílias judaicas Reúnem as suas famílias às cestas Ao pôr do sol durante todo o ano Então a história diz que aproximadamente 52 vezes por ano O chefe da casa reúne as suas famílias E aqui eu me remeto a mulheres que são chefes nas suas casas Tomem posse disso que eu vou falar Eles são reunidos E nessas 52 vezes O chefe ou a chefe Ele olha para cada membro da família E ele refere bênçãos Para esta família Ou seja Minha esposa Meu filho Se por vezes a sogra ali está E ele vai pontuando E ele vai pontuando bênçãos Não aleatoriamente Ou de vez em quando Sistematicamente Semanalmente Anualmente Aproximadamente 52 vezes De bênçãos Que bênçãos você tem derramado Na vida dos seus filhos E eu vou ousar Nesta manhã dizer assim para vocês O mundo onde nós vivemos São crianças Perdidas e apavoradas Desejando receber da nossa boca Uma atitude maternal De bênção De acarinhamento De ouvidos Na minha escola Nós vamos iniciar um projeto Ouça sem julgar Não é uma escola adventista Eu sou da rede pública Muitos anos Iniciei o meu magistério Na rede adventista Depois fiz Concurso E vim para a área pública E louvo ao Senhor Pelo tanto Que eu me sinto Uma pontezinha Me sinto sendo usada Por ele Me sinto sendo Aquela Que ele usa Para ir lá Dar um toque Do seu amor Para crianças E adolescentes O Senhor O Senhor deseja Que tenhamos Um coração Acessível E sensível Receptivo Ao ouvir E tardio Em julgar Que no seu exercício Da maternagem Você descubra Cada dia Que pode ser melhor Que pode iluminar Que pode abençoar Que pode acolher Os seus filhos Que pode entender Que eles funcionam Diferente de você Que possivelmente Eles tenham gostos Diferentes dos seus Que eles tenham Crenças Em um dado momento Diferentes das suas Que eles questionem As suas crenças Mas sigam Demonstrando O amor Do Senhor Sigam Orando Por eles Sigam Repetindo Textos Que possam Colar Na alma Deles Na hora Do culto Lá em casa De sexta-feira É uma hora Muito feliz Alguns amigos Brincam Dizendo Que quando vão Para o culto Lá em casa Tem que esquecer Da vida Porque o culto É no mínimo Uma hora E nesse culto Entre as muitas Coisas que realizamos Gostamos de ter Um momento Onde cada um Diz um texto Que marcou A sua semana Que vem marcando A sua vida E eu confesso Para vocês Humildemente Que meu coração De mãe E o meu ser Falho E buscando Cada dia Ser um pouquinho Melhor Eu fico Emocionada Quando meu filho Que ainda está Em casa Olha para mim E diz Vou roubar O teu texto Tá mãe Eu sou o Senhor Seu Deus E eu prometo Seja o que Velhinho Não se desviará Dele Mutombo Fez sucesso E a história Diz que Hoje Aposentado De É médico Não Ele é dono De todos Os médicos E enfermeiros Daquele hospital Qual o nome Do hospital Marie Mutombo Em homenagem Aquela mulher Que o ajudou A acreditar Que o nosso Deus Pode realizar Nas nossas vidas Muito além Daquilo Que podemos Imaginar Ou pensar Assim como eu Eu Presumo Que vocês Tenham ouvido Notícias Muito tristes E trágicas Nesses últimos dias Relacionado A crianças A família Os dados Estatísticos Estão aí Confirmando Que nunca Tivemos tantos Casos De violência De mortes De abuso De todos Os gêneros Como estamos Tendo neste Período De covid Mas pode Uma mãe Ser displicente Pode Uma família Ser indiferente Pode Mas ainda Que esta seja O Senhor Promete Que não Nos abandonará Qual é o único Amor Na palavra De Deus Similar Ao amor De Deus É o amor De mãe Tome posse Desse amor A cada dia Eleja um horário Específico Para que o seu Telefone Toque E que aquele Horário Seja único E exclusivo Para entregar Os seus filhos Ao Senhor Eleja um horário Às vezes Quando vou falar Só para as mulheres E tem moças Eu brinco Dizendo Vai elegendo Desde agora Um horário Para orar Pelos filhos Que o Senhor Dará para você Em algum momento Tire um horário Específico Para que você Peça ao Senhor Pelos seus filhos Gostaria Que vocês Lembrassem Aqueles que gostam De anotar De provérbios 31 28 A primeira parte Que diz Seus filhos Se levantam E a elogiam Filhos Que aqui estão Não esqueçam De dizer Mãe Que comidinha Gostosa Mãe Que lindo Jardim Lá fora Que você arruma A minha mãezinha Está aqui Ela tem mãos Maravilhosas Então a minha Alegria Volta e meia Fotografar o jardim E postar Em valorizar Aquilo que ela faz Com tanta dedicação De uma forma Exímia Olhem para suas mães Obviamente Elas têm defeitos Elas têm Aquilo a ser Melhorado Como todos nós Mas vislumbre Pela graça De Deus O que é lindo E que vocês Podem estar Trazendo à tona E podem estar Abençoando As suas mães Provérbios 13 4 a 8 Diz que o amor É paciente Que ele Tudo suporta Que ele Tudo crê Esse é o amor De uma mãe Que está Que está Ligadinha Com o Senhor Esse amor Suportará Obstinadamente Questões Que de repente Ela não gostaria E que foram A escolha Do filho Num dado momento Eu recordo Há uns anos Na Novo Tempo É Que eu ouvi O testemunho De um rapaz Não recordo Agora Mas ele Era satanista E ele Fazia cultos Satânicos No seu quarto E a mãe Cristã Nunca Disse Para ele Eu não admito Que você Faça isso Poderia Era um direito Dela Mas quando ele Entrava para o seu quarto Com esse propósito Ela ajoelhava Muitas vezes Quando ele Abria a porta Ela estava Na porta Do seu quarto Orando Ele diz Que essas imagens Foram se somando E se avolumando De tal maneira Que o seu cérebro Não dava mais conta De cultuar Aquele Que por hora Ele havia Escolhido Para que fosse O seu Salvador O seu Mentor Mães Que Deus Dê a você Sabedoria A divinda Dos céus Porque a nossa missão Não é fácil Né? É entra Corre Busca Paga Compra Leva Traz Adoeceu Você está ali Algumas são aquelas Que estão À frente Da família Que são O resolve Tudo Da casa Que cozinham Que se preocupam Com a roupa Com o trabalho Algumas tem mais De um trabalho E isso é uma missão E isso é uma missão Não esqueçam Que vocês Têm direito A amar em si Que vocês Por vezes Têm direito A dizer Não Hoje eu não vou Poder ajudar Hoje eu preciso Ficar comigo Um pouquinho Eu tenho um filho Mais novo Que hoje tem 15 anos Mas quando bem pequeno Eu tinha um costume em casa E Eu nunca parei pra pensar Da onde O porquê que eu elegi Essa palavra Mas sempre que eles faziam Alguma coisa pra me ajudar Alguma coisa especial Eu gostava de chegar Pertinha deles E dizer assim Nossa Que legal Como você é gentil Então eu usava muito Esse Olha que bonito Isso que você fez Como você é gentil Essa palavra Eu usava muito Em casa Era férias E nas férias As mulheres gostam De baixar Os guarda roupas Os armários Né Eu tempinho Os mantimentos Do armário E eu disse pra ele Eu preciso Da sua ajuda Aqui com a mamãe Quando eles são menores Gostam mais de ajudar Né Quando são maiores A gente tem que cutucar Mas é a nossa missão Cutuca e vamos lá E eu fui Entregando Pra ele Os pacotes De alimento E ele Ia os colocando Sobre a mesa E eu entregava E ele Ia colocando Sobre a mesa E aí eu referi Pra ele Que nós íamos Separar algumas coisas Que íamos fazer Uma doação E nessa hora Um ato De me auxiliar E de me agradar E de me agradar O coração Quem saiba E dizer algo Que pra ele De fato Tinha relevância Quando o meu Mais velho Comprou O primeiro Carrinho Ele estacionou Na frente Da casa E me chamou Mãe Venha cá Eu quero que você Dê uma volta No meu carro E eu fiquei Tão feliz Quando eu entrei Naquele carrinho Mas Mais feliz Eu fiquei Quando eu olhei O painel Do carro Eu sempre Carreguei Uma bíblia Dentro do carro E por um tempo Tínhamos um carro Que tinha um painel Muito grande E bem no cantinho Acima da direção Parece que tinha Feito Que dava Perfeito Pra encaixar A bíblia E ele sempre Achava tão curioso Ela tá sempre ali Né mãe Eu disse Tá Se a gente Ficar trancado Em algum lugar Se a gente Precisar Esperar Em algum lugar Eu só puxo ela Ela tá ali Eu posso fazer uso E naquele dia Que eu entrei No carrinho Dele Tão feliz Pra dar uma volta Eu olho o painel Do carro E ali havia Uma bíblia Isso me deixou Muito feliz Hoje tem coisas Que já não me deixam Tão feliz Mas eu sigo Entregando ele Todos os dias Pro senhor Dizendo senhor Olha que maravilha Minha nora Diz Se tivesse Que dar um sobrenome A ele Daria Edson O trabalhador Obrigado senhor Porque ele é muito Trabalhador Porque ele é focado Porque ele tem sonhos Porque ele vai atrás Porque ele tem metas Porque ele é um marido Por excelência Carinhoso Gentil Honesto Respeitoso Isso me enche De alegria Aquilo Que espiritualmente Eu sei Que ele precisa Estar Mais juntinho Com a nossa Doce esperança Eu sigo entregando Todos os dias Ao senhor Várias vezes Em especial Às três horas Da madrugada Que é a hora especial Que eu tiro E pego os meus Dois meninos E digo Ó senhor Tá aqui Eu gosto muito De falar Mas eu vou Ir fechando Eu pontuei Muitas coisas Aqui Eu vou botando As flechinhas E escrevo Uma palavra Eu não vou dizer Pra vocês Quantas palavras Que eu não vou Falar aqui Tá Muitas Porque o nosso Horário Tá fechando Mas eu gostaria De encerrar Esta manhã Dizendo pra vocês Que se esquecerem De tudo Que a Helenise Falou Não esqueçam De separar Uma horinha Especial Pra entregar Os seus filhos Pra o senhor E contem Pra eles Digam pra eles Olha A mamãe A mamãe O papai Tal ora 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 por você Se você não tem Filhos ainda Ore desde agora Um horário especial Pelos filhos Que o senhor Há de conceder A você E eu gostaria De finalizar Repetindo Efésios 3 20 Pra vocês Ora Aquele que é poderoso Para fazer Muito mais Abundantemente Além daquilo Que pedimos Ou pensamos Segundo o poder Que em nós Opera Eu gostaria De aliviar Os ombros Das mães E dizer Pra vocês Assim Não tenham A pretensão De que os filhos Olham pra vocês E querem ver Perfeição Eu quero Que vocês Lembrem Que o senhor Deu a vocês Filhos Pra que vocês Tenham a chance De serem mães E pais Melhores As dificuldades E as limitações Dos nossos Filhos São pra Nos possibilitar A sermos Adultos Melhores Sábios Resilientes O espírito De profecia Ellen White Fala Mães Mantenham Um sorriso Nos lábios Isso Acolherá Os seus Filhos Você já Percebeu Alguém Assim Aí você Chega Assim Ah Quebra A pessoa Mantenha Um sorriso De bom dia De boa noite Sorria Pro seu Filho Porque se Você Estiver Bem Ele Estará Bem Levantemo-nos Para oração Amado Deus Obrigado Pelo teu amor Sempre Eterno Te peço Humildemente Que abraços Cada mãe Aqui Com amor Profundo Que derrames Sobre cada Uma delas O teu Poder Que dê a cada Uma delas Sabedoria Divinda Dos céus Que põe Em seus Rostos Um doce Meigo Sorriso Que dês Uma mão Para o limite Mas uma mão Para o afago E para o carinho Por favor Senhor Usa-nos Para o teu Louvor Obrigado Pelos Filhos Que nos Deu São eles Sem dúvida Que nos Capacitam A cada Dia Sermos Pessoas Melhores Louvamos O teu Nome E te Suplicamos Que estejas Conosco Que ajude Nos a sermos Luzes Afim De que possamos Atrair Outros Ao nosso Amado Senhor Jesus Cristo Desejamos Que muito Em breve Tu voltes Ajuda-nos A nos Prepararmos A cada Dia Para esse Encontro Feliz Por Jesus Amém Amém Amém